Pode-te pôr mais em voz, ela apanha. Cílio, diz-me uma coisa, o que é que achaste então da formação de hoje? Achei espetacular, achei por um lado inspiradora, que é uma coisa que eu gosto sempre, sair dos sítios com inspiração, para me mover para a ação, e ela está a ter aquela, eu digo estrutura, mas para mim estrutura é um apoio à ação, portanto, ter uma estrutura era mesmo, mesmo, mesmo importante, eu acho que esta é a minha lei da estrutura, implementares aquilo que queres e que te fazes feliz, e depois conheci gente espetacular, eu agora parei uns exercícios porque estava cheia de vontade de conhecer as pessoas, começaram a falar e a mostrar quem são, e estou cheia de vontade de conhecê-las. Espero que haja alguma continuação. Olha, eu senti, há muitas gerações aqui envolvidas, eu já fiz a minha transformação e, pá, senti muita ressonância aqui com aquilo que foi dito, mesmo para os mais novos, como é o caso do teu filho, e também ele conseguiu sacar aqui alguma coisa, a nós que temos outra geração, somos gerados por outras coisas, por experiências de trabalho, ainda faz mais, mas são percepções diferentes, de certeza, não é? Ai, de certeza, de certeza, eu não ouvi o testemunho do meu filho, mas, mas, para mim faz sentido, com toda a experiência que eu tive de vida até agora, ajuda-me a resumir e a focar cada vez mais naquilo que é essencial, que é aquilo que eu quero neste momento, que é focar. E viver no limite, começar a viver cada dia como se fosse o último, porque pode ser, na realidade pode ser. E como eu disse há bocado, eu não quero morrer com regrets, com... Arrependimentos. Arrependimentos. Pronto, quero viver a vida em pleno e trabalhar para isso. Ele virá por outras, é uma fase completamente diferente da vida, é o início da vida mais profissional e acho que é um ótimo momento para também o ajudar a estruturar e a pensar-se como é que vai tomar as suas decisões, no fundo. E também ver com as experiências de nós, para ficarmos mais velhos, que errar é normal e que não é o fundo do mundo e que pode, de repente, estar virado para um lado e pode ir para o outro. Eu acho que isto é tão rico, estas partilhas são tão ricas, tão ricas, que tem toda a vantagem mesmo em vir e não me parece que haja uma idade para estas aprendizagens mesmo. E veste a implementar ou um MLA, pelo menos algumas das ferramentas que o Fondag... Sim, 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 sim. Eu até há bocado que estava a seguir estruturadamente o que me estavam a passar, já tenho ali, um mini plano de ação para implementar já, que esse era o meu objetivo, era começar hoje, portanto, não adiar, é começar hoje a ação, por mais pequenina que seja, mas começar hoje, portanto, o MLA part-time é um objetivo meu, com ações pequeninas, mas giras e infazíveis no dia-a-dia, sim, acho que sim.